Sou morcão, do 108, do 17, do 79, tira-te de lugar que você calcó. Sou morcão, sou bispo em decisão, primeiro meu doutor. Vivo, vivo, vivo. É o meu filho do dia, é o meu oito dia. Calcó, calcó. Pode ficar mais alto, calcó, caralho. Pode ficar mais alto que vocês, primeiro. Segundo, eu não vejo os rabos a abanar, que eu tenho sardinha, os rabos a abanar, como é o caralho. Para encantar a graça, assim, é isso, eu não vejo os rabos a abanar. Não vejo os rabos a abanar, não vejo os rabos a abanar. Não vejo os rabos a abanar, não vejo os rabos a abanar. Pode ficar mais alto que você calcó. Sou morcão, sou morcão, sou bispo em decisão, primeiro meu doutor. Ipach, ipach, ipach. É o meu filho do dia, esse meu oito dia, para eu andar onde for. Ipach, ipach, ipach. É o meu filho do dia,与m, que eu enfoquer, para o melhor o melhor. Pai, me patei sobre o melhor doido de a okais, e eu, amba. E quando eu me vou lá, eu não me vou lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL